Ó, ó, ó Bota, 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 browser botahrubitário Bócha 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 b Prende o pau, solta o pau Faz uma setinha amor, na cabeça da minha pica Joga a xerenga por baixo, joga a xerenga por cima Faz uma setinha amor, na cabeça da minha pica Joga a xerenga por baixo, joga a xerenga por cima Paulo, não importa se é da rua de raça, cachorra é cachorra Esse é o Paulinho Mix, o mulek é mil graus O mulek é mil graus Bacha, 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 bacha por setor, sabe? Bacha, 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 bacha por setor, sabe? Times Prende o pau solta o pau Prende o pau solta o pau Faz uma setinha amul na cabeça da minha pica Faz uma setinha amul na cabeça da minha pica Joga a xarega por baixo, joga a xarega por cima Faz uma setinha amor na cabeça da minha pi Joga a xarega por baixo, joga a xarega por baixo Joga a xarega por cima DJ Paulinho, não importa se é da rua de raça Cachorro é cachorra Pra mim você é o mais pica danado Tchau